Pessoal, com a aproximação do período chuvoso, que aqui para nós é em janeiro, a gente começa a adquirir as mudas que a gente vai plantar aí no inverno. Essa muda aqui é uma muda de maçã, é uma macieira, uma maçã da variedade Eva, é uma maçã apropriada para climas quentes. Essa macieira foi adquirida no viveiro JK, viveiro de mudas do agrônomo Júlio César. E eu vou mostrar para vocês aqui mais algumas coisas que ele tem lá no viveiro. Essa aqui é a macieira, maçã Eva, maçã de clima quente. Pessoal, o primeiro passo para se ter um pomar de sucesso é adquirir mudas de qualidade. Nós estamos aqui no viveiro do agrônomo JK, onde eu costumo comprar minhas mudas, e vou mostrar para vocês aqui um pouco do que ele tem. Esse aqui são os pés de acerola. A tanja da Copom, a maioria das mudas que ele vende aqui já produzem. O pessoal muda já produzindo. O pessoal tem aqui a goiaba roxa, pêra. Aqui a parte dos cítricos, tangerina, laranja, limão. Aqui nós temos a amora. Aqui a ala da jabuticaba. É um viveiro que tem de tudo, pessoal. Cajamanga. Está produzindo. Beleza, que muda. Aqui é um pezinho de fruta do milagre. O jarro, vocês veem o tamanho dessa planta. Já produz, produz bastante. Laranjinha Kikam aqui, super carregada. Pessoal, tudo no vaso, produzindo aqui no vaso. Aqui a gente compra uma muda assim, pessoal. Já com frutos. Vem que é uma muda aqui, ó. Já. Mais uma mudinha com... Já vem com frutos. Viveiro JK. Agrônomo Júlio César. Aqui é a tangerina Decopom. Olha o tamanho dos frutos aí. É a mudinha aqui. Em jarros. Tudo à venda, pessoal. Aqui tem quase todo tipo de frutíferas que você queira. Maçã. Pera. Cajar não. É as mudinhas de acerola. Manga. São mudas de goiaba tailandesa. Então é isso, pessoal. Para se ter um bom pomar, deve-se começar adquirindo boas mudas. Mudas de um viveiro especializado. Viveiro de um agrônomo. Estamos aqui em Teresina. A capital do estado do Piauí. Viveiro de mudas. Aqui é um pezinho de laranja sanguínea. Veja que a cor da folha dela aqui é bem diferenciada. Veja que está em jarro. Com bastante frutos. Aqui tem toda fruta. Todo tipo de fruta que você queira, você vai encontrar aqui no viveiro JK. Então é isso, pessoal. Quer formar um bom pomar? Comece comprando uma boa muda. E aí E aí E aí E aí